No nosso quadro Prato Feito desta sexta-feira, nós vamos aprender a preparar e vamos conhecer primeiro os segredinhos de um salgadinho que é sucesso garantido em qualquer ocasião. Você pega aquela festinha, é um bolinho de queijo, aquele que você morde e explode queijo na boca, é bom demais. A bolinha de queijo, a bolinha de queijo como é conhecida, me falaram e nos falaram que é muito fácil de fazer. A Nayara Moura vai mostrar para você, é ou não é fácil de preparar a bolinha de queijo? Vamos ver. Conhece a bolinha de queijo? Quem não, né gente? É um lanche perfeito, seja de manhã, de tarde ou de noite. Agora, saber que é muito fácil de fazer, a gente vai te ensinar hoje. E quem vai ensinar a gente a fazer essa delícia que eu tenho certeza que você gosta muito é a Luciene Lopes, mas é daquelas bem recheadas com queijo, né Luciene? Bem recheada, que derrete, dá água na boca. Ai, que delícia, dessas que a gente estava comendo ali. Vamos lá aprender esse passo. É muito difícil? Não, é muito fácil. Viu, gente? É prático, você não precisa de nenhum maquinário, pode fazer até em casa, para o lanchinho da tarde, é perfeito. Criançada vai gostar? Amar. Então vamos lá aprender esse passo a passo. Dois litros de leite, dois litros de água, cem gramas de caldo de galinha, dez gramas de margarina, um quilo e oitocentos de farinha de trigo. Aqui está dois litros de água e dois de leite. Misturado. Misturado. Aí você coloca para ferver. Panela já quente, né Luciene? É, para adiantar, né? Cem gramas de caldo de galinha e dez gramas só de margarina. Não precisa mais do que isso. Essa quantidade dá para quantas pessoas? Ela dá uma média de 300 unidades. Então você, é um salgadinho que você pode congelar e está fritando o dia a dia, né? Então não precisa ser só para o momento. Ela dá para o dia da semana, as criançadas lancharem a semana inteira. Ai que delícia, ó. Boa dica, viu gente? Dá para congelar e depois ficar com o mesmo sabor, né? Não perde o sabor não. Aí a farinha, um quilo e oitocentos, na hora que ferver... Farinha de trigo. A gente vai estar mexendo, né? E manuseando a massa. Levantou a fervura, né? Viu que cozinhou. Aí vem com um quilo e oitocentos de farinha. Mas pode fazer uma medida menor também, né? Pode. Aí cada... Igual aqui tem quatro litros. Aí você pode dividir essa receita em dois litros. Sendo um de água e um de leite. E mexe. Aí mexe, é bem facinho, prático. O segredo da bolinha é cozinhar bem para ela não estourar. O cozimento dela tem que ser rápido e no fogo alto. Quando ela solta bem é porque ela já está boa. Aí ela não vai pregar na mão. E eu ajudei a Luciene. Coloquei a mão na massa. Difícil, gente. Não é fácil, não. Chama a criançada. Quanto mais criançada, é bom que todos te ajudam, né, Luciene? É desse jeito. Acho que é bom que a gente faz uma ginastiquinha também, né? Com certeza. Para ela ficar, ó, fortinha. Engorda porque come muito. Mas que malha, malha. Agora vamos fazer o primeiro passo, que é esse copinho. Aí vai rechear com queijo e depois vira a bolinha de queijo. Como que é, então? Ensina para a gente. Tira um pedaço de massa. Uma bolinha mesmo. É uma bolinha. O tamanho de um ovo de codor. Né? A gente coloca... Aí deixa ela bem lisinha. Vem aqui. Põe o dedo. É, faz o copinho. Aí o copinho é só encher com queijo mussarela ralado. Pode ralar no grosso quanto no fino, dá o ponto. Aí vem... Geralmente, para essa quantidade que você fez, quantos gramas de queijo mussarela? São 8 gramas de queijo aqui dentro. Que vai dar um tamanho de 25 gramas bolinhas. Aí no formato de um bombom. É bolinha de queijo, mas no formato de um bombom. Que as crianças gostam mais, acham mais bonitinho. E claro que eu vou tentar fazer uma bolinha dessa, viu? Para o pessoal de casa saber que é fácil. Será que eu consigo, gente? Aí eu tenho medo de se dar errado. Vamos lá. Pega a bolinha. Tira desse tamanho, tá bom? Tá ótimo. Tá pequena? Não, tá bom. Ah, me fala. Não deu certo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Que a gente é brasileira e não desiste nunca. Vamos lá. Vou tentar. Não ficou lindo igual o dela. Mas vamos lá, gente. Também com queijo. Tá bom? Coloquei muito? Coloquei muito. Não, vai amassando ele e dá o ponto. Gente, a pessoa não... Não, mas você quer que você pula aí? Você faz uma bolinha, precisa fazer bombom. É, pode ser. Não precisa ser de biquí. Se achar mais fácil, colocar aí uma bolinha, tem uma bolinha. Tem queijo aqui dentro. Isso que é importante. Mas claro, um bombonzinho fica mais bonito, né? Bom, você viu que não é muito jeito só pra enrolar, tá, gente? Mas pode ser bolinha, não tem problema, né? Qual que é a minha nota? 5? Dá uma bolinha especial. 5? 2? 5 pra bolinha. A cara dela foi melhor. Próximo passo. Água. Água. Filtrada. É um recipiente com 4 litros de água. Normal, natural. Normal, natural. Porque... Coloca aqui. Por que água antes? A água é pra farinha de rosca, que é o pão moído, grudar pra ela ficar com um aspecto mais bonito. Cadê minha bolinha? Ela tá aqui no meio. A gente vai fritar a bolinha dela, viu? E agora, próximo passo? Agora a gente vai pra fritadeira. Vamos lá fritar. Aqui, ó, o óleo já aquecido. Dá uma mexitinha pra ela não ficar muito grudada e sair o queijo. Tá, agora bora explicar pro pessoal de casa? Porque esse aqui, claro, né? É uma fritadeira industrial, própria pra quem tem restaurante, como você. Quem não tem casa, pode colocar numa fritadeira normal? Pode. Pode colocar numa fritadeira normal, pega uma concha. Ou tem aquelas fritadeiras de casa, que tem a peneirinha já, que é a ideal pra você... E a panela, aquela panela, a chamada air fry? Pode também? A air fry fica bom, mas só que não fica tão saboroso, né? E fica aquele salgado mais seco. Nosso lanchinho da tarde já tá pronto, viu? Gente, você viu como é rápido e fácil? Eu fiquei impressionada. Rápido e fácil. Vou fazer em casa. E vocês acharam que a minha bolinha não ia ficar bonita? Se enganou, viu? Ficou. Olha aqui, tudo bem, né? Não é um bombom que ficou muito mais caprichado. A pontinha aqui é outra coisa. Mas olha minha bolinha aqui, gente. Olha que bonitinha. Que eu vou levar pra casa. Tô brincando. Olha que gracinha. Você pode fazer uma bolinha também. Sabe o que que é legal dessa bolinha de queijo? Eu acho que a criançada gosta é disso aqui. Olha só, gente. Essa é a melhor parte. Olha isso aqui. Isso aqui. A criançada... Nada na boca. Ai, opa. A criançada ama. Vou lá, vou pegar. Vou abrir a mão, ó. Nem sei como que eu vou comer aqui. Vamos lá. Hum. Hum. Aprovado? Vai ser parte da sua, pra mostrar aqui também faz o curso. Muito, gente. Muito aprovado. Tá muito gostoso. Claro que eu vou comer a minha bolinha, mas eu queria levar pra casa que tá tão bonitinha, não tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir minha bolinha aqui. Ó. A minha ficou mais gostosa. Tô brincando. Gente, é uma delícia. A criançada vai adorar. Estamos nós duas aqui, a gente vai de café. Mas aí, você pode servir um suco, um refrigerante. Suco, um refrigerante. Café, tudo combina, né? Queijo, tudo combina. E a gente segue daqui, tomando o nosso cafezinho, comendo essa bolinha de queijo que todo mundo adora. É com você aí, Luares. E aí, Luares. E aí, Luares. E aí, Luares. E aí, Luares.